Boa noite, estamos então de regresso neste Igreja na Atualidade. Conosco está também em estúdio o Padre Borga, será o nosso comentador aqui às sextas-feiras entre as oito e meia da noite e as nove e meia. E Padre Borga, estávamos aqui a falar da viagem ao Egipto do Papa Francisco e já percebemos aqui um bocadinho o âmbito daquela viagem e no fundo as mensagens que foi deixando. E depois ele continua, porque agora vem também falar das periferias, tem abordado muito essa questão, aliás tem demonstrado que é lá que ele quer estar e é para lá que a Igreja deve vir. E hoje vem mesmo dizer que para as periferias só devemos mandar os melhores, aqueles que têm a maior capacidade para depois passar a mensagem. Não vais dizer que foi por isso que me convidaste para estar aqui hoje. Isto é uma periferia. Também somos uma periferia. Não, ele fez uma reconversão que eu acho notável e que vai fazer com que nós repensemos as nossas práticas pastorais. Ele fez da periferia o centro. Ou seja, o que estava no centro mandou para a periferia e o que estava na periferia colocou como o centro da nossa ação pastoral. E como qualquer jesuíta, quem sabe um pouquinho da história dos jesuítas, sabe que o grande desafio do seu fundador foi criar um exército, vamos dizer assim, de gente intelectualmente muito preparada para não só entender o mundo, como dialogar de forma a que o mundo fosse entendível. Para que a religião não fosse uma coisa estranha ao mundo, mas que ajudasse a entender o mundo. Portanto, jesuítas e altas universidades, e não é por acaso que eles tiveram várias licenciaturas. Nós temos jesuítas desde a bioquímica até à história, enfim, à filosofia. Tudo o que é áreas do saber, na linha do seu fundador é que toda a intelectualidade seja vivida de forma a que ajudemos a sabedoria humana a ser iluminada pela sabedoria divina. E era evidente que aqui eles mandavam sempre, estamos a lembrar o São Francisco de Sales, o São Francisco Xavier, o tal espanhol que foi mandado para a Índia, e o canto isso significou de rasgos de novos espaços de evangelização, com uma capacidade imensa de compreensão e de diálogo com as culturas. Ora, se eles mandam para lá os piores, só fazem disparate. Isto é como tudo na vida. Este tipo de exigência, este tipo de abordagem, precisa de novos métodos, nova capacidade e de uma sabedoria que não pode ser improvisada. Ela tem que ser preparada. Aliás, o Papa tem-lhe o dito, inclusive, é para os sacramentos. Nós estamos aqui há poucos dias do sacramento do dia do bom pastor, ou das vocações, e ele tem chamado a atenção de que muito dos insucessos das famílias, ou do que vamos vendo da desgraça, do esborubar das famílias, é porque as pessoas não se preparam para as exigências difíceis do que é viver a dois, viver em comunidade. As pessoas levam as suas solidões, juntam duas solidões, e acham que aquilo dá comunhão. Ora, isto é como juntar a água e o azeite. Não se misturam. Não se misturam. Duas solidões que só pensam em si, outra coisa será café com leite. E sim, mistura-se bem, e alteram, vão dando-nos várias tonalidades. Eu costumo dizer que esta exigência dos vários tempos, as periferias, são os lugares onde as coisas não funcionam, onde as coisas estão com problemas, porque é na membrana das células que acontecem os grandes combates que as células travam. Isso fez-me lembrar alguém muito sábio que uma vez me disse, que tentar explicar às crianças o que é o Espírito Santo é difícil. E esse alguém dizia sabiamente isto. O leite é Deus, o café é filho, é Jesus, e o Espírito Santo é o açúcar. Portanto, o Padre Borgo agora fez-me lembrar esta frase sábia, porque café com leite, falta lá o resto, o açúcar, que é o diálogo que o Papa tanto apela e que depois às vezes não acontece. Certo, cujo sabor não é na café, nem leite. É café com leite, no fundo. O Espírito Santo, os põe mais açúcar, eu não ponho açúcar habitualmente, mas não deixem de ter o doce, o capto doce. Está lá o Espírito Santo na mesma. É o que faz com que eles se misturem com tanta alegria, o café e o leite, que não se resguardem, não tenham medo um do outro, mas se entreguem, como o pai se entrega ao filho e o filho se entrega ao pai. É de facto uma das dimensões. Mas quando o Papa, e voltamos à mesma frase, que é preciso os melhores, é para dizer que não fiquemos na improvisação. Eu falo isto um bocadinho com os meus espetáculos. Às vezes perguntam, vou ser um bocadinho inconfidente, mas estás parte da minha vida mais experimentada. Olha, seu Padre, não gostava de cá vir cantar umas coisas à paróquia. Cantar umas coisas significava ir lá com a guitarra, sem aparelhagem, sem nada. E eu disse, olha, eu quero oferecer à paróquia o melhor do meu espetáculo. Agora, o melhor tem exigências. O melhor não é feito de qualquer maneira. O melhor, a gente, o ótimo é inimigo do bom. Claro, não vamos agora também querer ser para o ótimo, porque às vezes, depois não temos o ótimo, não começamos. Mas o bom, o bom significa que já estamos a nível de enriquecer alguém, de dar, mostrar o valor que temos. Sem isso, andamos apenas a entreter, e não a converter. Sem dúvida que o Papa Francisco tem enriquecido muito esta Igreja. A questão é, e nós temos sabido aproveitar, e quando eu refiro nós, não só cada um de nós, que somos pedras vivas desta Igreja, mas depois também aquilo que estamos a falar, na parte que vos compete muito bem. Olha, eu vou dizer uma coisa que talvez valha a pena dizer, que estamos na comunicação social. Na comunicação social há um instantâneo. Parece que tudo é rápido. Se a gente for ver o que o Papa acabou de dizer, por causa destas coisas, vamos ver que ele já o disse desde a primeira, a sua humilha. As coisas são, nós não mudamos rapidamente. Nós somos lentos. A natureza tem os seus tempos. Deus tem os seus tempos. Só que, este acelerar da comunicação social, está sempre à procura da novidade hoje. Quer dizer, o que é que hoje ele disse que não tinha dito antes? Então, se calhar, vamos aqui descobrir a quinta perna. E andamos sempre atrás de uma pseudo-novidade. Quando a novidade, para ser alguém, por exemplo, quando tu pôres uma peça em palco, vai ser a novidade, vai estar uns meses a trabalhar nela. E desde a escolha da peça, à leitura primeira da peça, à escolha dos atores, a ver o som, depois os cenários, aquela coisa toda, tudo aquilo, parece que é sempre a mesma coisa. Mas estamos a construir, a construir, a construir. Mas, no fundo, o Papa Francisco também tem esta capacidade fantástica de ir redescobrir e transmitir as coisas que até, então, já disse, mas de uma forma que até parece uma grande novidade. E não são. E a verdade é que não são. Porque muitas destas coisas que ele está a intuir, só quem não conhece os textos do Conselho Vaticano II, dirá que estamos aqui diante de uma coisa totalmente nova. Ele está-lhe a dar um rosto. Ele fez, uma coisa que tem todo o mérito, não é? Porque ele conseguiu, vindo de igrejas que também fizeram uma recepção diferente do Conselho, quer dizer, este Papa, se tivesse sido Bispo na Europa, se calhar não tínhamos a frescura, pelo menos a ousadia, que ele traz da parecida, toda a América Latina. Para quem a recepção do próprio Conselho foi, e está a ser sempre, uma novidade problemática. Não é a mesma coisa de a gente estar a voltar ao gregoriano, ou ver se voltamos a pôr seis candelabros quantos pomos o Santíssimo. Isso, para eles, não é problema nenhum. Aliás, isso nem é problema. Para nós, aqui na Europa, é que andamos, muitas vezes, aqui entretidos, mais a ver do que estamos a perder, ou se calhar do que está a passar, e querer recuperar. Perdemos-nos nos acessórios e esquecemos o fundamental. Perdemos no talhar para trás. Quer dizer, sempre a ver que, se calhar, está cada vez perdido. Já foi. No termo de meus avós, é que era. Porque, se calhar, só temos vindo a perder. É o passo que esses continentes não têm nada a perder, só têm a ganhar. Portanto, a gente olha para a Ásia, olha para a África. E, às vezes, quando eles verem esses bispos, quando vêm agora, vai ver o sino da juventude. Exatamente. Eu acho interessantíssimo ver como é que os bispos da África vão olhar para os problemas dos bispos da Europa. Enquanto aqui na Europa temos uma juventude cada entretida com iPads, e com as suas abundâncias. Em África estão à procura de água para sobreviver. Estamos a falar de coisas totalmente diferentes. E é bom que a gente tenha esta alegria de sermos a mesma Igreja. Somos a mesma Igreja, com estas de vários ritmos, com estas várias facetas. Ora, o que vai acontecendo, quem conhece, repito, e fazemos bem em voltar ao Conselho Vaticano II. Não é por acaso que ele fez o Ano da Misericórdia para celebrar o encerramento do Conselho Vaticano II. Quer dizer o quê? Tudo somado é Mateus XXV. Mas tudo nele é diferente, porque também quando abre a Porta Santa não abre aquela que é habitual. Portanto, todo o caminho vai sendo vamos marcar a diferença, não vamos por aqui, vamos por ali. Não vamos repetir, vamos continuar a caminhar. Ainda que sejam os mesmos sapatos, eles já vão por sítios diferentes. Já vão com umas solas novas, pelo menos. E agora, é isto que temos que entender, depois as notícias que vão aparecendo, claro, para a gente, sei lá, um bocadinho avessa ao próprio espírito do Conselho Vaticano II, que é para nós um tesouro que ainda está por descobrir. É quase ainda uma... É por lapidar. É uma... É uma... Como é que se diz? Uma joia. Uma joia. Que precisa de ser, por nós, conhecida. e que vai criar muito, muito lastro de comunhão, não só dentro da Igreja, que eu espero que não seja... Repara, é o mesmo Papa que estendeu o braço ao febre, à comunidade de São Pio X, aos suíços, aquela comunidade que foi excomungada pelo Papa João Paulo II. Portanto, é só para dizer que é um Papa de verdadeira comunhão e que aposta no essencial, deixando o acessório para acessório. E, além disso, vai agora também receber Trump, um Presidente que está a ser tão polémico numa potência mundial. Hoje era a notícia. Em 1924, não é? Dois dias antes do meu aniversário de padre. Pode ser que ele me chame lá também. Sim, vai recebê-lo. Ele que não deixou de o criticar de forma bem veemente quando foi da campanha eleitoral, dizendo que quem pensa assim não é cristão. Exatamente. Em relação a lá umas coisas, por causa do muro, do México e por aí fora. Quem pensa assim não é cristão. E o outro, ferveu, em bom ferveu... Mas agora lá vai ter com ele, não é? Pois claro que vai. Mas vão todos. Mas a história é que vão todos. O Putin já lá foi. E é preciso, não é? É que é que se vê o que estamos ou não a servir a Deus. Exatamente. Padre Borga, estamos quase no final do programa. Ainda faltam alguns minutinhos e por isso queria aqui perceber um bocadinho como é que surge aqui o Padre Escritor, não é? Uma coleção enorme de livros. Mas eu queria começar pelo mais recente. Gostei. Está bem? Sim. Eu queria começar por este. O Papa é Francisco. O Papa é Francisco. Não é? O Papa é Francisco. Muito bem. E como o Papa é Francisco, eu queria que explicasse... Mas este Francisco não é o Francisco Vidente, de facto. Não é o Francisco Vidente. Exatamente, não. É o Francisco Papa. Não é? É. O que veste de branco. Completamente de branco. Exatamente. O Santo Padre que a Jacinta tanto referia, não é? E que tanto rezava pelo homem vestido de branco. Então, conte-nos lá como é que é este livro. Quem é o Papa Francisco? Por que escolheu este nome? O que é que conta aqui aos meninos? Porque é um livro a pensar neles, não é, Padre? É. É como os outros. Foi sempre a pensar neles. Eu sabes que eu gosto de pensar que os adultos deviam ler estes livros. Na minha editora eles vão dizer, não, Padre, deixa-te ler isto e fica a saber coisas que não sabia. É verdade. Eu não sei se usa as crianças para falar aos adultos, se usa os adultos para se tornarem um bocadinho como as crianças. Porque é esta forma. Jesus contava por parábolas, isto é importante a gente dizer, e dizia, para que ouvindo não entendam, ou se calhar para entenderem melhor, porque as parábolas eram assim que ele pregava. Ele não pregava por filosofia, nem por máximas morais. Ele contava histórias. Certo homem descia de Jericó e encontrou-o no seu caminho, um caído, foi assaltado e por aí contava histórias. E as histórias são a maneira mais fácil da gente perceber uma verdade. Depois de perceber a verdade, temos a arranjar as desculpas, se calhar não é bem assim, mas isso se calhar não é para mim, isso é para os miúdos. Arranjamos as desculpas todas para fazer a parte que não percebemos. Aqui é uma coisa um bocadinho batuteira. O que acontece? A minha relação com a oficina do livro começou com uma grande lua de mel. Vamos dizer assim. Porque o primeiro livro que eu escrevi, que foi este, das minhas orações, está aqui. Que falámos há pouco e que foi um sucesso, não é? Sim. Começou desta maneira. É interessante que pela boca, diz o povo e com a razão, morre o peixe. Não, vive o peixe. Ah, pronto. Também morre. É verdade que a gente gosta de sempre falar de coisas piores. Ah, pela boca morre o peixe. Mas ele também vive pela boca. Também come, também respira. Portanto, vamos falar da parte positiva. Vamos ver para você. E então, havia a minha editora, procurou-me, de forma muito simples. Ah, pá, tu sabes, nós somos uma editora, trabalhámos com crianças e tudo mais. E queríamos que surgisse um livro. Mas, em vez de estarmos a traduzir de outros, e por aí fora, um livro sobre oração. E eu disse, olha, faz falta, é um livro que, em vez de dizer orações, além de ter isso, ensina as pessoas, as crianças, a fazer, a arriscar e a rezar. Porquê que rezam? Como é que rezam? E ia dizendo para ela, encomendar a alguém para fazer. Lá está, pela boca, vive o peixe. Portanto, calhou. E ela, no fim daquela conversa toda, diz, oh, porquê que o Padre Borgo não escreve? E eu disse, olha, estou para aqui encomendar para os outros. Muito fala uma pessoa para dizer, ah, os outros viam fazer e tal, tal, tal. E diz, olha, é um bom desafio. Nunca tinha pensado, sinceramente. Foi assunto que eu nunca tinha pensado. E, de facto, aquilo ficou-me a rolar. Dormi mal umas noites. Fui para o computador, tal, 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 tal. E, quando lhe mandei, pensei, bom, porque eles têm uma exigência. Eles sabem do assunto. Eles são profissionais. E, então, gostaram tanto que, pronto, aquilo pegou. E, depois, é uma coisa que é para crianças, eu devo dizer isto, que é das coisas que mais me apaixonam. É imaginar como é que a ilustradora vai pegar no texto que eu escrevi e vai pôr aquilo num desenho. Que, aliás, é algo que eu gostaria que referenciássemos aqui. Este livro está fantástico. Estas ilustrações, não é? Claro. E são feitas por alguém especial. Ela tem, de facto, um talento. Pelo menos pelas ilustrações, vejam este livro. Porque ele ajuda, claro, para as crianças, uma boa ilustração ajuda a recepcionar o texto. É fantástico. Ele está muito bem conseguido. Está, sim, senhora. Não é para me gabar, mas está bem. Está, sim, senhora. Estão próximos. E, então, é uma forma de explicar às crianças, primeiro, que um homem, adado mesmo digo isso, aos 77 anos, nasceu como outro homem. Portanto, ele como papa é criancinho, tem 4 anos. Exatamente. Está a aprender agora. Está a aprender agora. É um velhinho, criança. Não é? Aliás, ele já estaria... É por isso que ele gosta tanto de crianças. Vamos dizer uma coisa em boa da verdade. A primeira vez que ele foi abordado para ser no lugar do Ratzinger, não é? Ele ainda era bispo titular de Buenos Aires. Exatamente. E por ser titular, ele próprio disse, é pá, se calhar não convém nada, porque ele tinha que deixar a diocese. Ele veio para papa, já reformado, ou seja, bispo resignatário de Buenos Aires. O que significa que ele queria para o descanso, que já estava velhinho, já não prestava, vamos dizer assim, aqui prestava, entre aspas, para ser bispo de Buenos Aires, foi escolhido para ser bispo do mundo. Para presidir a comunhão de toda a igreja. Isto é um mistério imenso. Portanto, um homem que, para quem? Ser Francisco, só se fosse São Francisco de Xavier. Mas muito menos São Francisco de Assis. E ele tem uma síntese que eu acho que é notável. E o que é que a gente vê que os santos nos fazem falta? Notável entre, não só os magistérios de Ratzinger e de João Paulo II. Nós tivemos o João Paulo II, que era a juventude em pessoa. Um Papa com cinquenta e tal anos, cinquenta e sete anos, ele veio, a gente viu envelhecer. E tínhamos um jovem, cheio a subir a montanhas, a escalar, cheio de vigor, ia fazer vigor, ia ralhar com o pessoal, ia estar ali em grande. Depois vimos um velhinho, o Ratzinger, que a gente já pensava que já estava impróprio para tudo, ia fazer num lugar, atenção que o homem ainda está vivo. Ia trabalhar muito, vamos dizer. E este Papa não seria isto, é impressionante como o Espírito faz o seu caminho. É a minha convicção. Não seria este Papa se não tivesse na retaguarda um homem chamado Ratzinger, ou Bento XVI. Porque na sua oração, não só pela oração, sabemos dos encontros frequentes que eles têm, os dois. E eu gostava de ser música, para ver a conversa entre aqueles dois homens, um de um pastor, e outro um teólogo. E é impressionante como isto funciona tão bem. Estes dois homens... O resultado final é muito positivo. Eles se calhar vão morrer os dois no mesmo dia, se calhar, para não ir ao final do outro, porque não faço a mínima ideia. Mas a verdade é que estes momentos, que são para nós de grande entusiasmo eclesial, não seriam possíveis, se não tivéssemos, neste momento, a particularidade de termos dois Papas, um resignatário e o outro em ação. E corremos o risco de vir a ter três, porque este já ameaçou, já ameaçou dentro de embrenagem. Isso é que era inédito na Igreja. Eu não estou disponível. Mas pode até acontecer que um dia tenhamos três Papas. Padre Borges, estamos no minuto final da nossa conversa, da Igreja na atualidade. O tempo passa num instante. O tempo passa num instante. E, portanto, neste livro, o Papa é Francisco, as crianças vão conhecer este adorável Papa, que já conhecem pela televisão. Eu acho que é o lado fascinante que está. É o lado fascinante dele. E eu sei que hoje também nos trouxe uma novidade. um novo disco. Não, isso já está. É um ano. É o novo para ti. É o novo para ti. Gente de fé. Mostre-nos lá. Este disco saiu. Gente de fé, rapidamente. É para ti. É o novo para ti, porque não tinhas. É a base dos meus espetáculos atuais, onde vou trabalhando alguns temas originais. Busquei e retomei os que fui gravando ao longo dos discos. Fiz uma nova roupagem. E saiu quando eu fiz 25 anos de padre. Está aí, aliás, para celebrar isso. Já vou fazer 27 este mês. Portanto, já vai fazer dois anos. E já agora, o Papa Francisco. Atenção, gente de Lisboa. Eu sei que há a precisão da Senhora da Saúde na baixa. Em 5 segundos. Vai ser apresentado domingo às 5 da tarde pelo António Sala, que vai apresentar no Hotel Mundial, ali no Ceado, ali perto, Martim Muniz. Martim Muniz, em Lisboa. Tem metro e tudo. Atenção. Pronto. Domingo à tarde. Está feio do convite. É assim que vamos ficar neste Igreja na atualidade. Já sabe que a conversa aqui dura sempre muito. Nós vamos regressar na próxima sexta-feira. Até lá. Um bom resto de noite para si. Já agora, um excelente fim de semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri